Música Olá Bernardes Closéu, me chamo Herbert Joseph Ferreira Hoje estou aqui com mais um brinquedo de papel da Panini Oficial Desta vez com um personagem bem do XRL8 Que faz parte da coleção de brinquedo de papel criado pela Panini E ele tem quatro partes A cabeça, os braços e o corpo E agora eu vou começar a recortar as partes do brinquedo Temos aqui a cabeça, o corpo, a cauda e os braços Que é formado em um sol Música Lembrando que na descrição do vídeo Você pode baixar e imprimir em casa Para poder montar também o seu boneco de papel Bom galera, aqui a cabeça já está recortada Eu vou agora dobrar essas partes para a sacola E contornando a cabeça O mesmo eu vou fazer com o corpo Lembrando que essas partes daqui de baixo A dobra vai ser para o lado externo e não interno Os braços Eu vou passar cola na parte de dentro E dobrar paralelamente E a cauda Eu vou passar cola na parte de dentro E dobrar paralelamente E encaixar no recorte que você vai fazer Onde está essas linhas E aqui é o recorte Que você vai fazer para poder encaixar os braços Aqui está a cabeça Aqui está o corpo Os braços E agora eu vou ir dobrar e colar Os braços vai deixar logo secando Eu vou passar cola na parte de dentro E colar paralelamente uma imagem com a outra As instruções ali são as mesmas A única diferença desse bico de papel É que ele vem com essa cauda Bom galera As partes já estão finalizadas Agora eu vou passar cola Para poder juntar todas as partes Passar cola aqui na cabeça Antes de colocar a cabeça Eu vou encaixar logo os braços E agora eu vou para a cabeça Que é a parte que eu acho mais chata Pronto Agora todas as partes já estão montadas Ou dobradas É montadas Então galera O boneco já está terminado O bonequinho com o corpo Vamos conseguir fazer bem o formato dele Da cabeça Aqui a cauda Os braços E agora eu vou ler para vocês o card Que vem Na revista Espécie humana Planeta Terra Para Benjamin Kirby Tennyson Ter o Omnitrix é a melhor coisa do mundo Afinal Ele possui a habilidade de se transformar em Alice E usar seus incríveis poderes Mas Ben também deve aprender a ser responsável E a pensar mais antes de agir Com a ajuda do avô Max e de sua prima Gwen Ele combate o mal daqui da Terra E também encara ameaças de fora de nossa galáxia No cartão tem escrito assim Espécie Kinesleran Planeta Kinect XRL8 A super velocidade faz este alien uma das criaturas mais rápidas de todo o universo Quando está em movimento consegue correr sobre paredes Escalar edifícios e até passar sobre a água sem afundar O capacete protege seu rosto nas corridas E sua cauda ajuda a dar estabilidade Para ser derrotado Precisa ser enganado Para escorregar ou tropeçar em pequenos objetos Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E até o próximo vídeo Esse é uma borda preta E uma pintura em verde Um verde mais limão Mais forte Eu não descobri onde é que encaixa Aqui na perna Encaixa ele na plataforma E aqui tem